Dá-lhe pessoal, no vídeo de hoje, irei falar das armas mais poderosas que apareceram em sobrenatural. A lista vai começar pelo que entendo ser a mais fraca, até a mais poderosa. Fique confortável, e vamos ao vídeo. Faca para matar demônios, já ajudou os irmãos inúmeras vezes, a vencer os mais diversos demônios. Colt, apesar de muito versátil, e poderosa, não mata seres, como Deus, Arcanjos, Cavaleiros do Apocalipse, Leviathan e Ivi. Primeira Lâmina, mata seres nível Cavaleiros do Inferno, é muito poderosa, porém só pode ser usada de modo eficaz, por quem possui a marca. A Daga Angelical, ou Espada dos Anjos, é capaz de matar os anjos e seres inferiores, como demônios, e cães do Inferno, entre outros. Espada dos Arcanjos, mata qualquer arcanjo, seres como, Miguel, Lúcifer, Gabriel, e seres abaixo, como os próprios anjos. Arma criada por Deus, dita pelo próprio Chuck, essa arma não atira balas, mas envia uma onda de energia multidimensional em uma conexão quântica perfeitamente equilibrada entre quem atira e quem recebe o tiro, ou seja, o atirador e o alvo, compartilham o mesmo destino. O objetivo inicial, era para matar o Jack, então é capaz de matar um ser acima dos arcanjos. Foi-se, matou a morte, e muito provavelmente é capaz de matar Deus, e qualquer outro ser. Bom, me fale sua lista, aí nos comentários, até a próxima, obrigado.